Fala, galerinha do canal Matemática Pai Dego, é tudo beleza? Olha lá, pessoal, estou aqui de volta e a gente vai resolver algumas questões aqui de raciocínio lógico para o concurso da UFPA, tá certo? Então, a gente vai falar hoje sobre equivalência lógica, negação, então, um assunto bem importante para você resolver aí na sua casa e não ter dúvida em relação ao raciocínio lógico, beleza? Então, eu vou só compartilhar aqui a tela com vocês, tá certo? E você, claro, precisa trabalhar a ideia e a definição de conectivos lógicos, né? Para mim ficar bom em raciocínio lógico, preciso ter a ideia da conjunção, da disjunção exclusiva, disjunção inclusiva, si, então, que é condicional e a bicondicional, que é o si e somente sim, ok? Então, olha lá, neste caso aqui, a gente vai resolver uma questão de negação, certa negação da disjunção exclusiva, tá? Então, eu tenho aqui o ou-ou, quando falo ou-ou, eu estou falando de disjunção exclusiva, exclusividade, pessoal, você tem que escolher, um apenas tem que ser verdadeiro, se você analisar a tabela verdade da disjunção exclusiva, você vai ter o seguinte, eu tenho aqui uma proposição P, o Vzinho, a barrinha embaixo, ok? Isso daqui é a disjunção exclusiva, tá certo? Então, quando você tem uma proposição P e uma proposição Q, eu vou colocar aqui, ó, verdadeiro, verdadeiro, falso e falso, aqui verdadeiro e falso, verdadeiro e falso, ok? Bom, o que pode acontecer aqui na tabela verdade, na disjunção exclusiva, né? P ou ou-ou-q, certo? Ou-ou-p ou-ou-q. Quando eu falo de disjunção exclusiva do ou-ou, uma apenas precisa ser verdadeira. Então, duas verdadeiras eu tenho de valor lógico ou falso. Então, neste caso aqui, o verdadeiro com verdadeiro é falso, aqui o verdadeiro com falso é verdadeiro e falso com verdadeiro também é verdadeiro. E falso com falso é óbvio que vai ser falso. Então, se você analisar, ó, vai ser verdadeira, ou seja, o valor lógico vai ser verdadeiro quando apenas uma proposição for verdadeira, diferentemente da disjunção inclusiva, né? Que é o ou-ou, que só vai ser falso quando as duas forem falsas, tá? Porque pelo menos uma sendo verdadeira, o valor lógico é verdadeiro, sendo duas verdadeiras também continua sendo verdadeiro, tá certo? Neste caso aqui, ó, ele quer a negação, tá? Ele está falando aqui da negação. Para negar a disjunção exclusiva, eu nego exatamente pela bicondicional, mas eu não tenho a bicondicional, mas tem outra regra, né? Para negar o ou-ou, eu posso negar por ele mesmo. Então, como é negar por ele mesmo? Ó, presta atenção, olha aqui a sentença. Deixa eu colocar aqui de amarelo. Ó, ou arranjo emprego ou não me caso, tá certo? Então, o que eu tenho que fazer aqui, ó, negar a primeira parte, né? E manter a segunda. Essa é a regra da disjunção exclusiva na negação. Então, eu tenho aqui, ó, a primeira parte, o que que eu vou fazer? Eu vou negar. E a segunda parte, eu vou manter. Ou seja, então, se eu tenho que negar a primeira parte, arranjo emprego, então, ou não arranjo emprego. Tudo isso, eu tenho na letra D e na letra C, ó, ou não arranjo emprego, ok? Eu vou manter o ou, né? Então, mantive o ou aqui, ó, e agora? É a letra C ou a letra D? Ele diz que tem que manter a segunda parte. E olha o que ele diz na segunda parte, não me caso. Então, eu continuo aqui com não me caso. Por isso, o gabarito dessa questão é a letra D. Então, quando falar de negação da disjunção exclusiva, ou você troca pela bicondicional, você faz essa regra do U, né? Você nega a primeira parte e mantém a segunda parte. Tá certo? Beleza? Tranquilo, fácil, né, pessoal? Então, vamos lá para a próxima questão. Aqui eu tenho uma questão de negação da condicional, tá certo? É tudo sim, então. Olha lá, ó. Considere a seguinte frase. Se a Rafael conseguir terminar o projeto a tempo, então poderá viajar. Aí você tem que lembrar o seguinte. Quando eu falo de negação da condicional, tô falando da negação da condicional. P condicional Q, tá certo? Para me negar essa proposição, né, P condicional Q, eu vou usar a regra do Mané. Eu vou manter a primeira proposição, trocar o sim, então, pelo E e negar a segunda parte. Tá certo? Então, aqui eu usei exatamente uma regra. Que regra foi essa, professor? A regra do Mané. Perdão. A regra do Mané. Por que a regra do Mané? Porque eu vou manter, ó, manter a primeira parte e negar a segunda. Então, Mané significa, aqui, claro, né, no raciocínio lógico, Mané significa manter e negar. Nessa ordem, tá? Nessa ordem aqui, ó, manter e negar. Então, vamos analisar aqui exatamente a questão, né, olha o que ele me dá. Ele diz o seguinte, Rafael, consegui terminar o projeto a tempo, então, poderá viajar. Então, eu tenho que manter a primeira. Trocar o sim, então, pelo E, ó, ele troca o sim, então, aqui pelo E, tá vendo? Então, se ele troca o sim, então, pelo E, então, eu vou ter que trabalhar... Opa, acabei excluindo aqui, né? Se eu tenho que trocar o sim, então, pelo E, então, aqui na letra A que tem o sim, então, já está fora. Aqui na letra B também tem o sim, então, então, está fora também. Porque o sim, então, sai na negação. E o que vai entrar exatamente no lugar do sim, então, é o E, que é a conjunção, tá certo? Então, vamos lá. Eu tenho que manter a primeira parte, tá? Aqui a primeira parte, ó. Essa primeira parte aqui eu tenho que manter, e essa segunda aqui eu tenho que negar. Então, a primeira parte eu tenho que manter, e a segunda parte eu tenho que negar. Regrinha do Mané, beleza? Então, vamos procurar aqui nessa alternativa onde eu não alterei a primeira parte. Rafael, consegui terminar o projeto a tempo. Então, eu tenho que ver aqui, ó. Rafael consegue terminar o projeto a tempo. Olha aqui, ó, na última alternativa, a letra I. Aí, ele tem que trocar esse sim, então, aqui, por quem? Pelo E, né? E realmente, aqui na letra E, ele troca o sim, então, pelo E. Perfeito. E agora, eu tenho que negar a última parte. Poderá viajar, então, não viaja. Gabarito, letra E. De excelente aí. Beleza? Tranquilo? Então, falou de negação da condicional, falou de regra do Mané. Mantenha a primeira, troca o sim, então, pelo E. E nega a segunda parte, ok? Mais uma questão aqui, também que fala de negação. Todo advogado é bom orador. Aqui, pessoal, é algo importantíssimo, né? Que eu preciso trabalhar com vocês. Aqui a lógica de primeira ordem, né? Os quantificadores lógicos. Então, eu tenho que lembrar o seguinte. Quando eu falo do todo, né? Quando eu falo do todo, eu estou falando aqui de um quantificador universal. Quantificador universal, ok? Esse quantificador universal pode ser o todo, qualquer ou nenhum. O todo é a mesma coisa que o qualquer. Então, pode vir todo ou qualquer. É a mesma coisa, tá certo? E quando eu falo de negação do todo, todo advogado é bom orador e ele quer realmente a negação lógica. Então, eu vou colocar assim, a negação do todo. Eu vou trabalhar da seguinte maneira. Pelo EPA. O que é que significa EPA? Existe pelo menos um ou algum. O que é que significa isso? EPA. Ó, quantificador universal. Negando o todo. Então, todo advogado é bom orador. O que é que significa que existe advogado que não é bom orador. Então, que não é bom orador. Só simplificar aqui, tá? Pelo menos um advogado não é bom orador. Algum advogado não é bom orador, tá certo? Então, é dessa maneira que eu nego o todo. Então, para me negar o todo, eu tenho que negar um quantificador universal por um quantificador existencial. Quem é esse quantificador existencial? O EPA. Então, observa que a negação do todo é tu negar esse todo pelo EPA. Existe pelo menos um e o algum. Então, como fica? Todo advogado é bom orador. Então, significa que existe advogado que não é bom orador. Que pelo menos um advogado não é bom orador. E algum advogado não é bom orador. Então, eu preciso analisar aqui as alternativas e ver aonde eu tenho. Se eu tenho existe, se eu tenho pelo menos um ou se eu tenho algum. Então, é claro que eu não posso negar o todo. Muita gente se confunde isso. O todo pelo nenhum. Eu não posso negar o todo pelo nenhum, tá certo? Eu não posso. Então, neste caso, eu já posso eliminar aqui, por exemplo, a letra A e a letra C, que fala que a negação do todo é o nenhum, né? E eu não posso negar o todo pelo todo também, né? Eu tenho que negar o todo pelo um quantificador existencial, que é o algum existe ou pelo menos um. E na letra D e na letra E tem exatamente algum. Então, vamos ver aonde ele negou. Olha o que ele diz aqui na letra D. Algum advogado não é bom orador, né? Aí na letra E ele diz, Algum bom orador não é advogado. Ele inverteu aqui a ordem, né? Então, a letra correta, ou seja, a alternativa correta é a letra D de dado. Então, qual é a nossa alternativa? Todo advogado é bom orador. A negação. Algum advogado não é bom orador. Tá certo? Gabarito aqui. Letra D de dado. Tá certo? Espero que você tenha entendido essa parte aqui de quantificador universal, onde eu nego o todo. Quando fala da negação do todo, você tem que trocar o todo pelo existe, pelo menos um ou algum. E além disso, colocar a negação, que é o não aqui. Tá certo? Mas, tem outra coisa também. Se ele te der, por exemplo, o quantificador universal todo negativo, aí eu troco pelo existencial afirmativo. Tá bom? Existe pelo menos um ou algum. Aí eu coloco um afirmativo no lugar do negativo. Tá certo? Olha aqui, ó. Ele diz aqui nessa questão o seguinte. Se Antônio é advogado, então Carla é engenheira ou Diana é médica. Então, presta atenção aqui, ó. Simbolicamente falando, ele colocou isso aqui. Vamos dizer que Antônio é advogado. Eu vou colocar aqui a proposição A, né? Aí Carla é engenheira, vou colocar aqui a proposição C. E Diana é médica, eu vou colocar a proposição D. Então, se ele falasse, por exemplo, simbolicamente, como fica essa sequência, essa sentença aí? Então, se Antônio é advogado, então Carla é engenheira ou Diana é médica. Então, ficaria assim, ó. Se Antônio é advogado, então Carla é engenheira ou Diana não é médica. Ficaria dessa forma aqui, ó. Primeira proposição, ele mantém, coloca a condicional, a segunda ele mantém, como está no texto, e a terça e a letra D ali, ela é negada. Por quê? Porque eu tenho uma negação, bem aqui, ó. Por isso aqui eu coloco a negação, que é esse tiozinho ou uma cantoneirazinha, né? Tem esse símbolo aqui também, ó, da negação, tá certo? Pode vir dessa forma ou assim, ok? Então, aqui, simbologicamente falando, eu tenho a condicional C ou negação de D. E ele diz que essa afirmação, né, essa sentença, ela é falsa. Se ela é falsa, eu tenho que negar exatamente essa simbologia aqui, ó. Eu preciso negar essa simbologia. Como é que eu nego essa simbologia, ó? Presta atenção. Para me negar, o sim, então, lembra da regra do Mané. Regra, regra do Mané. Preciso lembrar da regra do Mané, ok? Então, a regra do Mané é o quê? Mantém a primeira parte, mantém a primeira parte e nega a segunda, ok? Então, vamos fazer assim, ó. Vou manter a primeira, coloquei o A. O sim, então, ele é trocado, né? Ele é substituído pelo E. Então, coloco o E agora aqui, ó. Aí, o C eu nego, eu nego o C, né? Porque ele é afirmativo lá, então, eu nego o N, né? Porque eu tenho que negar a segunda parte. Aqui eu tenho um O, ó. Então, eu nego o O, né? Então, vai ficar o E aqui. E a negação de D fica a afirmação de D, porque eu nego. A negação da negação é a afirmação. Então, se eu reescrever essa simbologia aqui, né? Que eu acabei de negar, eu vou ter o seguinte, ó. Deixa eu só baixar aqui um pouquinho. Eu vou ter o seguinte, vou colocar pra cá. Vem aqui. Eu vou ter o seguinte, ó. Antônio é advogado. Antônio é advogado. Olha o Ezinho aqui no meio, né? E aí, ele nega, né? Nega. Carla é engenheira. Então, Carla e Carla não é engenheira. Carla não é engenheira. Aí, ele coloca aqui novamente, ó. O E. E. Aqui embaixo agora. Diana é médica. E. Diana. É. É médica. É médica. Perfeito. Aí, eu neguei, né? Se ele diz que essa afirmação é falsa, então tem que encontrar o que é verdadeiro. E o que é verdadeiro é que na regra lógica, né? Na regra do Mané aqui, Antônio é advogado e Carla não é engenheira e Diana é médica. E aonde eu tenho uma resposta dessa? Bom, primeiro passo. Que se eu neguei a condicional, pode ter certeza que o Cientão, quando aparece, ele está errado. Porque, pra mim, negar a condicional, o Cientão some. Né? Se ele some, tem que aparecer quem? A conjunção, que é o Ezinho. Né? Então, a conjunção, de certa forma, essa conjunção aqui é a negação, né? Da condicional. E essa outra conjunção aqui, ó, é a negação da disjunção inclusiva. Tá bom? Da disjunção inclusiva que tem na segunda parte, que é o O. Ok? Eu preciso fazer essa diferença aqui. Tá bom? Não é a mesma, não é a mesma, a mesma ideia, tanto pra esse E como pro segundo. O primeiro E é a negação da condicional e o segundo é a negação do O. Tá bom? Então, são distintos ali. Tem funcionalidades diferentes. Então, se eu ler a primeira, a letra A, por exemplo, eu digo o seguinte, ó. Antônio é advogado. Antônio é advogado? Sim, ó. Eu concluí que Antônio, ele é advogado. Perfeito. E Diana é médica? Sim. Ó, Diana é médica. Então, a resposta A está certa? Só estaria errada se eu tivesse uma resposta completa. Antônio é advogado e Carla não é engenheira e Diana é médica. Se eu não encontrar essa resposta, a letra A está certa. Olha a letra B. Antônio não é advogado? Não, está errado. Antônio é advogado. Então, a letra B está errada. E a letra A? Carla é engenheira? Não, ali diz que a Carla não é engenheira. Então, por isso que o gabarito dessa questão aqui, pessoal, é a letra A de aprovado. Beleza? No concurso aí da UFPA. Beleza, pessoal? Então, quero desejar a vocês aí uma ótima semana. Estudem raciocinológicos. Se você tem vontade de aprender raciocinológico de verdade, faça o nosso curso, tá bom? Então, deixe aí o seu contato no YouTube ou lá no Instagram, que nós entramos em contato com você. Ou nos chama lá no Instagram, né? Mande o direct lá para a gente conversar e você fazer o curso aí de raciocinológico bem rápido. Dez vídeos. Dez vídeos suficientes para você aprender o raciocinológico. Em dez vídeos você aprende, tá bom? Raciocinológico, beleza? Um grande abraço. Fica com Deus. Não esqueça de deixar seu like. Você ajuda o canal deixando o like e compartilhando o vídeo. E se quiser comentar e ser membro aqui do canal também, você tem o direito a usar o curso de raciocinológico. Seja membro, né? Seja membro do canal lá em Mega Pai Dego. Aí tem o curso disponível também de raciocinológico. Tá bom? Obrigado, pessoal. Até a próxima.